Ah, essa CW, ela nunca deixa de me surpreender Porque ela teve a brilhante ideia de lançar o trailer de Superman & Lois e Gotham Knights juntos E não o suficiente com isso, ela ainda colocou o trailer no mesmo dia, no mesmo momento que tava saindo a série do Last of Us Pô CW, me ajuda a te ajudar né CW, pelo amor de Deus, que marketing é esse? Mas enfim, os dois trailers estão aí E o que já era de se esperar aconteceu O trailer de Superman & Lois é muito bom E o trailer do Gotham Knights é um desastre absoluto, socorro! Eu realmente tô torcendo muito que o Gotham Knights tenha algum tipo de redenção quando ele estrear Que ele milagrosamente seja bom Mas nada, 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 nada indica que ele vai ser bom Então gente, nesse vídeo a gente vai analisar completamente os dois trailers Tentar desvendar a história do Superman & Lois Porque tem algumas pessoas falando que eles podem adaptar Injustice Injustice em Superman & Lois Tipo assim, não tem nada a ver, nada a ver Mas é o que o pessoal tá discutindo E o trailer certamente deu margem pra essa especulação Mas será que é mesmo? Será? E também o trailer do Gotham Knights Os caras realmente tão iludindo que vão fazer algo bom E pessoal, só antes da gente começar o vídeo Já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário Que isso ajuda demais aqui o canal Muito, muito obrigado pra todo mundo que faz isso Então assim ó, vamos começar com o trailer bom Porque assim ó, o trailer bom mesmo É aquele trailer que te deixa hypado pra ver instantaneamente a série E esse trailer aqui do Superman & Lois fez isso Termina ali o trailer e você tá se levantando da cadeira Você quer saber o que vai acontecer E o que que pegou nesse trailer Que é o que tá todo mundo comentando e comparando com Injustice É que a gente tem a informação de que a Lois pode estar grávida E também com a possibilidade da Lois Lane morrer Que vejam só, vejam só É exatamente isso que acontece no Injustice Só que assim ó, ao mesmo tempo que eles estão flertando com alguns temas do Injustice Eu duvido absolutamente que vá acontecer qualquer uma dessas coisas E assim ó, o trailer já começa na fase do dos Kent Com esse take de contextualização da onde que a gente tá E na cena seguinte nós vemos que a família dos Kent Juntamente com outros convidados Estão vendo algum vídeo envolvendo a família do Clark É uma celebração do aniversário do Jordan e do Jonathan E na cena a gente já consegue ver o novo ator que vai interpretar o Jonathan Porque o ator anterior teve problemas pessoais e ele pediu pra sair E na minha opinião toda essa cena aqui envolvendo o aniversário do Jonathan e do Jordan É justamente pra contextualizar pro público que tá assistindo pela primeira vez Quem que é o novo ator do Jonathan Porque o outro já tinha ficado duas temporadas Todo mundo já sabia quem era ele Então naturalmente você tem que fazer alguma coisa do roteiro ali Pra situar a audiência e dizer que ó, nós mudamos o ator, tá? É o mesmo personagem, mas só que é um ator diferente E eles tiveram essa ideia de fazer um powerpoint do aniversário deles Pro pessoal já fazer essa associação direta Sem aquela necessidade de fazer um diálogo super forçado Dizendo que o ator tá diferente Porque eu lembro de você Will Smith, você fez isso no maluco no pedaço Eu lembro que você fez com a tia Vivian Só que assim ó, nesse pedaço do trailer não é só isso que tá acontecendo Porque enquanto vão passando essas imagens Nós temos uma narração da Lois falando diretamente com o Clark E ela fala que esse dia a fez lembrar o quanto que é mágico ser uma mãe E é quando eles cortam a cena, mostram a Lois em primeiro plano E a Lois fala pro Clark que talvez ela esteja grávida Mas ela ainda não tem a certeza E bem, tudo isso deve acontecer no primeiro episódio Provavelmente bem no início da terceira temporada Mas aí fica aquela dúvida que eu acho que eles vão levar Durante todo o primeiro episódio e até os primeiros episódios da terceira temporada Que é esse negócio de que ela pode estar grávida Porque ela não passou a informação concreta Ela não tem certeza ainda E é bem provável que esse seja um cliffhanger que eles vão dar ao longo do episódio Bem, seguindo aqui né, a gente vai ver o Superman no espaço E ele está em deslocamento numa missão Só que é aí que vem algo muito importante E que é quando o pessoal começou a associar com o Injustice Porque ele fala pro General Lane, que é o pai da Lois Que a Lois Lane tá desaparecida Imediatamente o General Lane em narração culpa o Clark pelo que aconteceu E o Clark diz que ele estava numa missão fazendo alguma coisa E não pôde ficar prestando atenção na Lois E cara, aqui eu já achei um conflito muito bom Que é justamente esse negócio do vilão Provavelmente saber que o Clark é o Superman E ele explorar a fraqueza dele ser Superman perante sua família Porque vocês acham que é coincidência Alguém sequestrar a Lois Lane Enquanto que o Superman tá fazendo uma missão do outro lado do planeta Terra? Acho que não Acho que não E é bem provável que esse vilão saiba quem que é o Superman O trailer quando tá dando esses diálogos em off Ele mostra também esse grupo de pessoas armadas E esses três caras Não dá pra ter certeza quem que eles são Que grupo eles são Mas tudo indica que eles sejam da Intergang Ah Gabriel, a Intergang de novo Acabamos de ter com Adão Negro Pois é, a princípio a Intergang vai aparecer aqui E bem, nós sabemos da Intergang por causa do final da segunda temporada Vocês lembram né, que no final da segunda temporada apareceu o John Deagle E ele mostrou um arquivo da Intergang Pois é, eles vão seguir com essa história E bem, com o Intergang você sabe quem mais vem O Bruno Merlein Que é o líder da Intergang Bem, aí é uma novidade né Porque o Adão Negro nem Bruno Merlein conseguiu colocar Ah Adão Negro, faz alguma coisa direito Adão Negro A outra coisa são as armas que essa gang tá usando Que é uma coisa que pode dizer que talvez eles não sejam a Intergang Porque assim, olhando de perto Parecem armas comuns E a Intergang 95% das vezes utiliza armas com muita tecnologia Que são armas que eles conseguem contrabandeando com o Darkseid Porque o Darkseid sempre fica com esse plano aí intermediário De não invadir a Terra e deixar que outros façam bagunça em Metrópolis com o Superman Só que assim ó, apesar dessas armas realmente parecerem armas normais Não dá pra descartar que é uma série da CW Eles não tem orçamento pra nada Tipo, é isso aí e deu Então assim ó, de repente é uma Intergang um pouco mais pés no chão Que não tem armas de Nova Gênesis Mas ainda é a Intergang liderada pelo Bruno Menheim Agindo a partir de um terceiro E eu já chego nesse terceiro Que talvez seja o Lex Luthor Aqui ó, esse take é importante que a gente vê a Lois sendo sequestrada E a Lois Lane tá rendida E tem um cara ali que parece ser um dos vilões da Intergang Então eles estão escoltando a Lois de algum lugar Provavelmente quando o Superman tava ocupado em outra missão E levando pra um local que ele ainda não sabe qual que é E nesse take a gente finalmente vê a cena da discussão do Superman com o pai da Lois E aqui tem duas coisas importantes Porque o pai da Lois voltou pro departamento do D.O.D. A gente vê ali também que o aço tá no canto esquerdo E a câmera faz esse giro entre eles que ficou bem legal E o Superman tenta justificar o que aconteceu Dizendo que ele tava tentando proteger os inocentes Mas o pai da Lois fica pé da vida né Que a Lois foi sequestrada E é o Superman O Superman tem que tá sempre prestando atenção na Lois Eu só achei curioso a reação do General Lane Porque no passado, nas outras temporadas Ele já foi muito mais de boas Em relação a divisão da vida do Superman Com a do Clark E no passado ele com certeza Talvez não fosse ficar tão indignado Assim do jeito que aconteceu E aqui não, ele tá completamente indignado Que a Lois foi sequestrada Então assim, é o novo General Lane Um General Lane que se importa muito mais com a família E a gente vai ver isso presente nessa temporada Com certeza E a outra coisa que tem nessa cena É o primeiro vislumbre do novo uniforme do Superman Que tá um azul bem mais escuro E o símbolo S também não tá assim tão vermelho né Tá um pouco mais saturado E assim ó O uniforme tá bom Mas eu continuo achando que esse S tá muito pequeno E eu gostava mais do azul da segunda temporada Sabe, esse azul tava um pouco mais escuro Até lembra um pouco a tonalidade do azul Que o Henry Cavill usou ali Na cena pós-crédito do Adão Negro Que deu ruim Mas enfim, eu gostei do uniforme Mas é aquele negócio né CW não tem orçamento pra nada né Então tem que dar graças a Deus Que tem um uniforme ali Que lembra do Superman Isso já é uma vitória pra mim Ok, esse frame aqui é interessante Porque nós temos essas torres né E alguém usando uma visão de calor E não dá pra ter certeza Se é o Clark Ou se é o Jordan E eu acho que é o Jordan Porque tem uma outra cena Que não tá nesse trailer Mas tá tipo num mini trailer Junto com o Gotham Knights Que dá pra ver o Jordan Nessa cena aí Que com certeza é a mesma cena Porque tá chovendo E tá tendo um monte de raio Eu acredito que essa seja Talvez a primeira cena De ação da série Pra mostrar o Superman Meio que atuando Junto com o Jordan Pra ele aprender Ser um super herói Porque você sabe né Já é meio que tradição A primeira cena da série Da temporada Ser algum prólogo Envolvendo o Superman Salvando alguma coisa Na primeira temporada lá Foi o carro Com aquele uniforme Que todo mundo lembra Na segunda temporada Foi aquele submarino coreano E agora eu acho que vai ser Esse local aí Que vai estar chovendo Sendo exposto aos raios Nem dá pra ter certeza Exatamente o que é esse local Mas parece ser uma usina elétrica Aqui tem uma explosão Dá pra saber exatamente Onde é que eles estão Mas saem duas pessoas voando ali Que parecem ser o Aço Junto com o Clark E meio que ficou parecendo Que o Superman Destruiu esse local E aí na cena seguinte Finalmente a gente vê Os irmãos né O Jonathan e o Jordan E o primeiro vislumbre aí Do novo ator Aqui rapidamente Sai uma pessoa voando Na água Que eu devo dizer Que ficou bem legal E aqui o Aço né Falando que eles vão encontrar Aloys Com certeza isso faz parte Da mesma cena De quando o Superman Tá discutindo com o General Lane E bem é nesse momento Que o trailer começa a mostrar Várias cenas em sequência Totalmente sem contexto E que nos cabe apenas Especular em que momento Isso vai acontecer Temos aqui o Superman Voando em direção A uma cidade Na qual eu acredito Que seja Metrópolis Porque como é de noite A gente tem uma outra Cena do Superman Em Metrópolis Isso pode indicar Que seja o mesmo local No take seguinte A gente tem os filhos Do Superman na direita E quem tá chegando ali É a Natalie Irons Talvez até pra informar Que Aloys Tenha sido sequestrada E aqui ó Esse take tá bem interessante Essa cidade aqui Que aparentemente é Metrópolis E nós vemos o Superman voando Só que assim ó Esse voando do Superman aqui Tá muito rápido E ele até parece Um pouco descontrolado Talvez nesse momento Eu já esteja tão preocupado Em saber onde é que tá Aloys Que ele mesmo já começa A ficar um pouco irritado Com a situação E é agora no take seguinte Que a gente começa a entender O que que tá acontecendo Que a gente vê Aloys Lane Gritando Meio que pedindo pro Superman Não se aproximar E o Superman desesperado Tentando chegar nela Aqui ó A fisionomia do Tyler Tá ótima Dá pra ver todo o desespero dele Da possibilidade de perder Aloys Gostei demais da atuação dele aqui Porque a gente sabe Que ele é um Superman muito bom Ah Aloys também Uma excelente Loys Lane Uma temporada focada mais Na relação deles Com a possibilidade de alguém Perder o outro Cara É uma ótima ideia Aqui Aloys chorando E no take seguinte Aí sim A gente vê o Superman Que pode estar preso Em algum lugar E ele tá recebendo Essa descarga de energia verde Que provavelmente É kriptonita E é por isso que eu digo Ah Intergang Não tem tecnologia De Nova Gênesis Mas pode ter tecnologia De kriptonita Alguém pode ter dado Tecnologia de kriptonita Pra eles E é por isso que eu digo Lex Luthor E eu já vou chegar no Lex Luthor Nesse outro momento A gente vê alguns personagens Reagindo a um barulho Intenso Que é tão forte Que até eles vão pro chão E sabe o que isso lembra? Também é aquela coisinha Que o Lex Luthor aperta um botão E só o Clark Que escuta Porque ele é kriptoniano Mas sei lá O Lex Luthor Poderia modificar esse negócio Pra atingir Todos os humanos Menos o Superman Enfim Mais um indício Que eu acho que o Lex Luthor Tá por trás disso E o take final Que é só Meu Deus do céu A gente vê o globo Do planeta diário Desmoronando Exatamente Onde tá Aloys E aí dá um crossfade E a gente não sabe O que acontece Na última cena do trailer A gente vê que o Clark Fala alguma coisa Pros filhos dele Dizendo que eles vão conseguir Superar essa Meio que dando um clima Meio de velório Parecendo que talvez A Aloys até tenha morrido aí E depois vem o logo E aí você acabou o trailer aqui Informando que a temporada Estreia no dia 14 de março Ou seja Faltam dois meses Mas enfim Vamos comentar sobre o globo Caindo em cima da Aloys Imediatamente Isso me lembrou Uma HQ Do capuz vermelho Que a gente até fez um vídeo aqui Que o Superman morreu Com o globo Do planeta diário Em cima dele Só que naquela HQ Foi uma parada Muito mais cômica E aqui não A gente tá vendo Um negócio sério sério Tá caindo o planeta diário Em cima da Aloys Se isso realmente Tá acontecendo E não for um sonho E sei lá A Aloys morrer aí Cara que morte irônica né Ela passar boa parte da vida Trabalhando pro planeta diário E cai o globo Do planeta diário Em cima dela Pra ela morrer E assim ó Vou comentar o que eu acho Que tá acontecendo nessa cena Eu acho que o globo Do planeta diário De fato tá caindo Mas eu não acho Que Aloys tá ali Acho que o Superman Tá tendo uma visão E ele acha Que Aloys Laine tá ali Porque assim ó Vamos tentar entender Por que que alguém Iria sequestrar Aloys Laine Uma pessoa Só iria querer sequestrar Aloys Laine Por um objetivo maior Chegar no Clark Kent Porque ele sabe Que o Clark é o Superman Quem mais no universo Do Superman Poderia saber disso Bem fora os personagens Que já apareceram e sabem O Lex Luthor O Lex Luthor Poderia saber Quem que é o Superman E o Lex Luthor Poderia ter esse plano Maior da temporada Que não é apenas Derrotar o Superman É de quebrar o Superman Então assim ó O pessoal tá comparando Com o Injustice Porque o Coringa Lá no Injustice Faz o plano E ele quebra o Superman Eu acho que o Lex Luthor Tá fazendo uma coisa parecida Não que ele vai destruir Metrópolis Porque o Lex Luthor Jamais destruiria Metrópolis Pelo menos não do jeito Que o Coringa destruiu Mas se ele quer expor o Superman Ele quer quebrar o Superman E sequestrar Aloys Talvez seja a primeira parte Do plano dele Pra quebrar o Super Esses raios de kriptonita Que o Superman tá levando Ah gente Não sabe o que que eles são É só raio de kriptonita Ou talvez tem alguma outra coisa Que tá afetando a mente dele Talvez Porque assim ó Todas essas cenas Que a gente viu no trailer Eles são com certeza Do primeiro ou do segundo episódio Porque assim ó A série de Superman Loys Ainda tá em desenvolvimento Eles ainda não filmaram Todos os episódios E eu duvido Que tenha coisa pronta Do episódio 3 4 De efeito especial Eles ainda estão fazendo É bem provável Que eles usaram os takes Prontos Dos episódios 1 e 2 Se essa cena Do raio de kriptonita For no episódio 1 E todo esse negócio Do planeta diário For o primeiro episódio Da terceira temporada Cara Com certeza as coisas Estão correlacionadas A outra possibilidade É que tudo isso Talvez seja um sonho Que alguém capturou o Superman E tá fazendo ele passar Por alucinações Enquanto que ele tá sonhando E o maior pesadelo Do Superman Talvez seja De fato perder a Lois Faz muito sentido isso Então assim ó Sim Eu estou vendo referências Ao Injustice Porque pô Lois Lane grávida E com possibilidade de morrer E o Clark lá Meio que surtando Com a possibilidade dela morrer Com certeza São três elementos Que lembram o Injustice Não tem como dizer que não Mas eu acho Que para por aí As referências do Injustice Mesmo que na pior das hipóteses A Lois morra Nessa temporada Eu duvido Que o Superman do Tyler Iria ficar maluco Como o Superman do Injustice Talvez essa Até seja A pegadinha da temporada Fazer a gente pensar Que o Superman Vai passar pelas mesmas coisas Do Injustice E na hora de acontecer A quebra do Superman Ele não quebra Sabe Ser um momento de Haha Peguei vocês E aí o Superman Não quebra De fato Depois ele descobre Que a Lois não morreu E a gente segue Com a história E a outra coisa Que eu queria comentar É que o Raio Verde Imediatamente Me fez lembrar Do Metal Porque o Metal Porque o Metal Ele tem a Kriptonita No peito E o corpo de Ciborgue Ele consegue extrair O poder da Kriptonita E usar como um poder E nas HQs O Metal é o John Corbin E na maioria das vezes Ele ganha o corpo metálico Por causa do Lex Luthor E se aqui nessa história Do Superman do Injustice Não for o John Corbin E ser algum membro Da Intergang Ou até mesmo O Bruno Mannheim E aí você teria Os dois vilões da temporada Porque geralmente é isso Que Superman do Injustice Faz dois vilões O Doomsic Que depois a gente descobriu Que era o Bizarro E depois veio o Parasita Na primeira temporada Começou com o Lex Luthor Depois a gente descobriu Que não era o Lex Luthor Era o Aço Depois o Aço se juntou E a equipe do Superman E o vilão final da temporada Foi o irmão do Clark Superman em Lua Tem essas coisas De mudar bastante O lore do Superman Principalmente envolvendo os vilões Então eu não duvido Realmente de nenhuma possibilidade Sei lá Do Bruno Mannheim Ser transformado No metalo dessa versão E olha assim Eu também estou muito confiante No Lex Luthor Porque tinha esse negócio Que eles falaram Para o pessoal do Titãs Que só dava para usar O Lex Luthor Num episódio E eles usaram E depois mataram No primeiro episódio O Lex Luthor E na minha cabeça É que eu acho Que eles sabiam Que o Lex Luthor Iria ser o vilão Principal da terceira temporada Do Superman em Lua É o que eu acho E isso daqui É só um palpite meu De qualquer jeito Eu achei que foi um teaser Muito bom Estou hypado Para essa temporada Provavelmente vai ser A última temporada De Superman em Lua E quem sabe Seja a melhor temporada Das três Para encerrar Superman em Lua Com chave de ouro Sabe Encerrar bem Com Lex Luthor Último vilão Encerramento de temporada Possibilidade de Lois morrer E depois não morrer Reunir a família E no final E até ter um último filho Tudo parece se encaminhar Para um encerramento Perfeito de Superman em Lua Assim como eu achei O encerramento de Stargirl Perfeito Sabe Então é isso aí Então é isso aí Encerra essas temporadas Da CW Que estão boas Né De forma positiva No Assim ó Com as pessoas lembrando Que foi bom Agora Não posso dizer o mesmo Do trailer do Gotham Knights Vamos dar uma olhada aqui E o trailer já começa Com o logo do Gotham Knights E a primeira coisa Que me chamou a atenção Quando eu estava vendo isso É que Gotham vai ter dirigível E cara Eu amo dirigível em Gotham E eu sei o que Que vocês estão fazendo Gotham Knights Vocês estão tentando Me pegar pelo meu ponto fraco Que se chama Dirigível em Gotham Para tentar amolecer O meu coração Né Porque é o fanservice Estão tentando me comprar Com fanservice E assim ó É um fanservice Que eu amo Mas nem com esse fanservice Vocês vão conseguir me comprar Aqui ó Na primeira cena do trailer A gente vê o logo da CW E o que parece Ser a delegacia de polícia de Gotham E o promotor de justiça O Harvey Dent Ele está entrevistando Vários dos personagens Que vão aparecer Que é o filho adotado do Batman A filha do Coringa E cara assim ó Eu vejo que o trailer Realmente está tentando Vender a série Porque o primeiro momento Assim ó De tensão do trailer É o Harvey Dent Perguntando para a filha do Coringa Se ela Realmente É a filha do Coringa E a resposta é Não Não é Não vai enganar ninguém Só que para o público No geral Ninguém sabe disso Todo mundo pensa Que é a filha do Coringa mesmo E aí o Harvey coloca Uma cartinha do Coringa Sem nenhuma necessidade De colocar Mas ele coloca Para fotografia Ser bonita E eles tentam fazer O chamariz do Coringa Que é o que a CW Sempre fez Quando se trata de Batman Porque ela não pode Mostrar o Batman Ela não pode usar As coisas do Batman Mas ela pode citar Então os elementos principais Da mitologia do Batman Tipo Batman Coringa Isso daí Fica numa penumbra Superior Que é sempre citado E os outros personagens Que geralmente São personagens menores Aí eles podem E o trailer Tá nessa vibe Assim meio que desesperada Até de jogar Suas cartas E por isso A carta do Coringa Né Pra vender Ó Coringa gente A filha do Coringa A filha do Coringa Ah e aí Na cena seguinte A gente vê o Bruce Né Virado Com o capuz do Batman Mas com o terninho E aqui eu acho Que a CW Ela conseguiu encontrar Uma forma de burlar Esse negócio De não poder mostrar o Batman Ele não tá vestido de Batman Ele tá só com o capuz do Batman O problema é que isso gera Tantos problemas Na narrativa Que eu até falei isso Num outro vídeo Pra mim Isso é um furo de roteiro gigante Por que que a polícia Iria acreditar Que o Bruce Wayne É o Batman Só porque ele morreu de terno Com o capuz do Batman Por que que eles não iriam Pensar que não é um assassino Colocando Os capuz do Batman Em quem ele matou Sabe Sei lá A polícia de Gotham Já é incompetente mesmo Deixa ela ser um pouco Mais incompetente Agora o que eu não quero pensar É que esse Batman Usava terno E o capuz Aí ia ser ridículo demais Mas considerando Que a CW Eu não duvido de nada E aí é o que eu falei Olha o dirigível ali Olha essa cidade gótica Eles estão tentando Comprar a gente Com esse fã-service de Gotham E aí com isso A gente tem aquelas chamadas Do trailer Usando assim Para as palavras chaves Batman Coringa Caiu Uma nova jornada Jovens Sempre tem essas palavras Nos treinos da CW Vai dizer E aqui tem todas Eles usaram tudo Que eles tinham à disposição Mas olha Eu até devo admitir Que essa fotografia Aqui em alguns momentos Ela até que tá legal Ela até que tá legal Você podia admitir Que tá decente E aí que no trailer Aparece a Robin Só que assim Esse uniforme Não tem nada a ver Com o Robin Eu até tô pensando Se ela realmente Tá vestida de Robin Pelo menos ela tem Essa máscara verde Que lembra aquela máscara Da Carrie Kelly E isso daí eu vou dizer Que tá legal O óculos tá legal Mas assim Esse uniforme Cara Que que tem a ver Com o Robin Véio Que que tem a ver Ai meu Deus E bem É a Robin Que vai libertar Aqueles prisioneiros Que a polícia acha Que podem ter matado O Bruce E ela vai levar eles Pra um outro lugar Então tudo indica Que a Robin Acredita que essas pessoas Sejam inocentes Principalmente O filho do Bruce E depois tem Alguns outros takes Que eu até vou admitir Tão legais Tão legais Assim A produção do cenário Tá legal Sabe Realmente parece igual Então eu tenho que Me vender nessa Porque tá legal A estética de Gotham Mas isso também É uma coisa Que outros seriados No passado Envolvendo o Batman Também acertaram Batwoman Tinha uma boa Gotham E a série da Fox Lá de Gotham Mesmo Também Era uma Gotham Bem legal E é por isso Que assim Eu não fico tão Impressionado Com essa Gotham Tipo Tá legal Mas também Não é como se Os outros seriados Do Batman Na televisão Não tenham acertado No passado E olha 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 O que que a gente Tem aqui Um talon Da corte das corujas A primeira aparição Da corte das corujas Live action Coitados E assim Eu quero ficar bem empolgado Legal que eles colocaram O corte das corujas Pra um mistério Envolvendo a morte do Bruce Eu até que acho Uma boa ideia Sabe Mas eles também Estragaram um pouco Esse mistério Dizendo agora Que tem o corte das corujas Com certeza O corte das corujas Tá envolvido Na morte do Bruce Impossível Não tá Aí tem um take Da Batcaverno Que tem até um laguinho Ali Ficou legal Ficou legal Essa Batcaverno Também vou dar o braço A torcer nisso Agora Essa máscara Com esses batirangas Aqui do lado Não tão legais Não tão legais E no finalzinho do trailer A gente tem uma geral Assim dos personagens Que eles vão se juntar Eles vão ter que escolher um lado Pra conseguir Provar a inocência deles E olha gente Eu realmente Quero acreditar Que essa série Pode ser boa Eu gosto do Castiel Ali Eu acredito que o Castiel Possa ser um bom Duas caras Um bom Harvey Dent O problema é que Tudo indica Que essa série É um Batman Com Riverdale Sabe Pegaram tipo Classe D Dos personagens Do Batman Até inventaram Alguns outros personagens Aí E é isso Não pode ter o Batman Aparecendo vivo Vestido de Batman Não pode ter o Robin Dick Grace Não pode ter o Asa Noturna Provavelmente vai ter Uma referência a eles Em algum lugar Ali Sabe Mas eles não podem mostrar E esse eternamente Vai ser o problema Das séries do Batman Pra TV E pro bem ou pro mal Até que talvez seja bom Imagina o Batman Com esse orçamento Do Gotham Knights Eu acho que não ia dar Muito certo não Enfim assim ó Esse trailer Eu devo admitir que Gotham tá bonita Bonita entre aspas né Pra uma produção da CW Com o orçamento Que eles tem Tá bonita Tem até fotografia Em alguns momentos ali Tenta ser legalzinha Sabe Agora Esses personagens Até a filha do Coringa Ali ó Só tão usando a filha do Coringa Como chamariz Porque é a filha do Coringa E ela até Tá agindo meio Arlequina ali Então assim ó Tipo Até isso Os personagens Eu não consegui comprar Esses personagens Sabe Mas pelo menos Esse trailer Foi bem superior Ao trailer anterior Ah o trailer anterior Começava com uma festinha Da Manson Wayne né Vocês estão de palhaçada Comigo né Não Não Mas essa série Assim ó Só presença salva Eu acho que não vai dar bom Talvez uma série Até cative Mas eu não acredito Que ela vá Tipo surpreender Tomara que eu queime a língua Só eu não acredito Que isso vai acontecer Agora Superman & Lois sim E a série do Flash Que também é da CW Eu também tenho uma certa esperança Que vai dar bom E é bem provável Que essa seja A última temporada A última volta De séries da DC Com a CW Então pra quem é fã Das coisas da CW Aproveite esse último Uhrá Da CW E pra aqueles que não são fãs Comemore Porque Em breve Não vai ter mais coisas da CW Acontecer provavelmente Mas enfim Acho que era isso aí Que eu queria falar Dos dois trailers Hypado pra Superman & Lois E constrangido Com Gotham Knights Esperando o desastre Mas com uma pontinha De esperança Que talvez A fotografia E a produção Do cenário ali De alguma forma Reverta Numa boa história De alguma forma Mas isso daqui É só a minha opinião Por favor galera Comentem aqui embaixo E no mais É isso daí Muito obrigado E da LDC E esse foi o vídeo Da análise do trailer De Superman & Lois E Gotham Knights E aí Gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões Nos comentários E se curtiram o vídeo Deixe aquele joinha E inscreva-se no canal Para ficar sabendo Absolutamente tudo Sobre Batman Obrigado gente E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau